E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque Hoje eu vou fazer um vídeo que eu já tô querendo fazer há muito tempo Há muito tempo eu tô tentando criar coragem pra esse dia Porque hoje eu vou com o meu Audi R8 na fábrica abandonada Galera, o meu R8, mano, cês tão ligado que ele é um carro muito forte, né? Um motorzão V10, 550 cavalos e, mano, o bicho, velho, é bruto, ele é bruto E lá nessa fábrica abandonada, tem um pedaço lá que é onde eu já treinei os drift de Chevette E quem sabe eu não consigo treinar aqui com o meu Audi R8 Porque lá é bem legal E o R8, mano, ele tem um freio de mão assim... Meu Deus, quebrar o negócio aqui Ele tem um freio de mão manual, tá ligado? Não é aquele freio de mão que é um botãozinho, tá ligado? Então, mano, eu acho que dá pra dar uma zoada, ó Ó, vamos dar uma ligadinha nele aqui pra esquentar, sabe? Né? Primeira partida do dia Então, tá bem? Esse é o Code Start Vou mostrar o Code Start pra vocês, ó Deve levar aí uns 20 segundinhos, tá ligado? Deve levar uns 20 segundinhos, ó Se liga só, ó lá Esquentando, tá ligado? O motorzão aqui é pronto, mano Vou abrir aqui, ó, pra vocês verem Tem um botão aqui atrás, ó Tá ligado, mano Nossa, tá sendo um ar quente já, mano É, Luz Aí, ó Tá assuviada, mano Ó Ah, agora tá pronto Agora o carro já pode até sair Só não pode acelerar muito Tem que esperar dar uma esquentada a mais Eu sei que assim, vamos lá Já deixa o like aí nesse vídeo aí Se inscreve aqui no canal Tá saindo vídeo aqui todos os dias Deixa o seu sininho ativado Pra você não perder nenhum vídeo aí, beleza? Rapaziada, já tamo indo Lá pra fábrica abandonada E, ó, o carro tá frio Viu a cortada que ele dá? Ele não deixa subir o giro, né? Porque, tipo assim, eu mal saí de casa E já fui dar uma esticadinha ali Em primeiro O motor ainda tá em 50 A 75 graus ali Então vai ter que dar mais esquentadinha Vamos acelerando aqui o negócio, né, mano Até dar aquela esquentada mesmo Já vou tentar dar a volta aqui Pela cidade Pra não pegar trânsito, né? Porque senão vai acabar pegando muito trânsito Então, bora que bora Rapaziada, vou falar pra vocês Não deu nada certo, mano A gente chegou lá na fábrica abandonada, mano E a fábrica não é mais abandonada, parece, mano Parece que compraram ela, tá ligado? E não pôde entrar Tinha um pessoal trabalhando lá Eles não deixaram entrar Agora eu tô aproveitando esse tempo aqui, ó Pra levar o carro lá na Superfilme Pra trocar o insufilme do outro lado Olha ali, ó Mostra ali, mostra bem aí Ó, tá sem insufilme desse lado Já desse lado aqui, ó Tá com insufilme, sabe? Tipo, do nada Soltou insufilme daquele lado ali Outro dia, sabe? E eu fui e tirei na mão, mano E tá sem Tipo, um lado tá com insufilme E o outro lado tá sem Então, vou passar ali na Superfilme Eu vou ver se eu consigo pegar E colocar um novo Porque eu acho que só colocar Um só ali na janela Eu acho que é rapidinho, sabe? Então, vamos ver se eu consigo, né? Fazer isso aqui Nesse lado, mano Tá parada uma viatura, mano Não sei, não sei Vocês não estão esperando pra escutar o ronco, tá ligado? Aí, ó Parece que ele está até Tipo, andando junto, mano Eu acho que deve ser pra Pra ver o R8, né, rapaziada? Bom, vamos chegar ali no Superfilme Vamos ver se eu consigo dar um trato nisso Olha ali na frente Tem outra viatura, mano Outra viatura Eu não sei o que que tá acontecendo Aqui em Londrina hoje Que, mano Tem muita polícia nessa avenida aqui Tem muita polícia Eu acho que vai rolar umas blitz, velho Vai rolar umas blitz É aquele dia bom pra você andar de xijota Só o cano, né? Elas xijota barulhenta, sabe? É o dia certo Você perdeu o dote Ó, rapaziada Chegamos aqui Já vamos chegar daquele jeito, né? Nossa, cara Pra deixar os caras surdos Mano, dentro desses lugares fechados Faz um eco, velho Chega a doer o ouvido, mano Vamos descer aqui Vamos trocar uma ideia Vamos ver se não é Conseguir colocar ali o seu filmão Aí, rapaziada O João Paulo vai me ajudar a escolher aqui, ó Vai me ajudar a escolher não, né? Olha, João Paulo, é o filme que tem que ser da cor do outro lado, né? Opa É esse aqui? Quanto por cento que é, João Paulo? 5% de transição de luzes 5%, ó De 5 Isso é monstro, hein? Lacrada Bonito pra caramba, mano, ó Então A gente vai colocar ali Como é uma janelinha só Acho que não vou dar muito trabalho pra você, né, João Paulo? Não, jogo rápido Uma janelinha só ali vai ser de boa, então Jogo rápido Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau! Bora lá, rapaziada Mano, o vídeo ficou zero, hein, véi? Ó Ficou pretão Agora Não pode abaixar O vidro ali, né? Eu posso abaixar do meu lado aqui Do meu lado, beleza Os caras estão filmando nós aí Vai ter que dar aquele Tem que dar aquela acelerada, hein, rapaziada? É Que berra ou não? Hã? Ah, pega Cargo é bruto, hein? Vamos pra casa, rapaziada? Vamos pra casa Agora esse filmão já tá no jeito E os caras tá cascando o bico ali, ó Os caras tão tirando a onda ali, ó Ai, caramba, mano Bora que bora Vai, rapaziada Colocamos esse filme no carro, olha lá Ficou pretão, mano Ficou chave E agora a gente tá dando um trato aqui no mundo A Heran tá aí, ó A Heran tá aí Daquele jeito, né, filho? Tem que dar uma força Tá zero, hein, o Heran? Esquece? Ah, daquele jeito, né? Dá um talentinho E pá E daquele jeito Esquece, rapaziada É consumir energia, né? Porque Daquele jeito Tudo que fica ligado Mas valeu, mano Tamo junto, pai É mais E lá vai estar agora, né, meu? É o Neira aqui agora, rapaziada Ai, meu Deus Sabia que eu ia acabar de roubar isso aqui Eu vou guardar Senão eu vou acabar quebrando, mano É, rapaziada Finalmente Nossa garagem tá voltando ao normal O Neira aqui, ó Tá ok Já tá aqui largado no chão O carro voltou pra casa também Pulidinho aqui, ó O filme aqui, mano Ficou Ficou monstro E agora Eu preciso dar um trato Nas Minimoto As Minimoto Tá dando dor de cabeça Porque, mano Eu levei a Minimoto Em um mecânico Aqui de Londrina, tá ligado? E o mecânico Não quis pegar a Minimoto Pra arrumar E já aconteceu aí antes Então, tipo assim, mano A demanda de arrumar a Minimoto Tá alta, hein, mano Se você de Londrina Tem uma oficina de Minimoto E tem interesse Em dar uma força pra gente Comenta aqui Ou manda no direct Lá pra mim Pra gente dar um jeito aqui, ó Nessas Minimoto Agora pra garagem Pegar e ficar, ó 100% Bom, rapaziada Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui E é nóis Música Legenda por Sônia Ruberti